Lixando DJ Dennis aqui na Ativa Com a espátula mágica Fazendo as E o povo lá Só atua No churrasco Betão tá ali Betão Ó e aqui na frente gente Contrato esse menino aqui Trabalhador Fã com aça também Com a máquina aí Todo mundo consegue Hobbies por aí As melhores mídias Nas melhores carretas Ei pessoal Mais um dia normal aqui Tamo na luta Na reforma Tendo novas ideias aí Ainda efetivamente Não começamos a reforma né Estamos na fase de projetos Tentativas Orçamentos Mas ó Pra você ter umas noções De como era antes Então vocês vão ver a reforma aí Da carreta Que ainda sem nome Esse portãozinho aqui Eu vou aumentar Pra Fazer o X Finalizar mais um X ali Na frente também Vai finalizar mais um X Com a portinha Vamos fazer também Os losangos por dentro Pra fazer iluminação Caixa de som também Vai alterar E a rabada aqui Vai ser um pouco Arredondada aqui Na parte de trás Na carreta Esse portãozinho aqui Eu vou aumentar Pra fazer o X Finalizar mais um X ali Na frente também Vai finalizar mais um X Com a portinha Vamos fazer também Os losangos por dentro Pra fazer iluminação Caixa de som também Vai alterar E a rabada aqui Vai ser um pouco Arredondada aqui Na parte de trás Na carreta Então Por isso sim A gente Fala a gente Mas é eu mesmo Eu não quis Revelar assim De cara Porque Eu tinha que mexer Nas coisas Na reforma dela Então eu preferi Gravar um vídeo Mostrando todas Mais ou menos Todas as etapas E depois Lançar esse vídeo Fala galerinha Vocês estão acompanhando aí O vlog Alinhando o tempo Da reforma Da carreta Da minha carreta Ó Hoje eu tô aqui Não sei se dá pra vocês Verem ali atrás Vou buscar aqui Com meu parceiro De primeira Aqui o Eric Mega fantasias Galera Vocês já conhecem ele Que a gente já foi parceiro Em alguns sorteios É Sempre divulgo ele no canal Tá Vocês vão conhecer um pouquinho Aqui Da oficina dele Onde ele fabrica As máscaras As fantasias Que todo mundo Quer ter uma Quem não quer ter uma É um parceiro Um dos parceiros Nossos aqui Que estão ajudando aí Na confecção Da nossa carreta Da nossa primeira carreta Então aí ó O portão já tá Personalizado Quando eu vim aqui A primeira vez Não tinha esse aqui ainda Mega fantasia Oficial E gente Vou colocar embaixo Na descrição O link do canal Deles E o link também O link Do Instagram Deles Tá Então pessoal Aqui custa fazer frio Mas nesse dia Tá fazendo frio E a gente aqui De patinha Não aguenta frio A gente é acostumado Com calor Então por isso Que a gente tá aqui De tuca De blusa De frio Ó Aqui atrás Você já consegue ver Ter uma noção aí Do que que tá vindo Olha pra você ver A produção dele Aumentou aqui na quarentena Tá fazendo as máscaras aí Opa Olha gente Vocês vão descobrir Qual a máscara Quais são as minhas Máscaras aqui As minhas primeiras Máscaras Tô tão ansioso Pra pegar elas Acho que eu vou até Aprender um espacinho Quem sabe Eu não pego aí Os vídeos aí Dos meninos Dos meninos Ensinando a dançar Olha só Galera Então Daqui a pouquinho Vocês vão descobrir Quais são as minhas Máscaras aí Que eu encomendei Dele aqui Mega fantasia Oficial Gente Um pouquinho aqui Da confecção Dessas máscaras Tá Tem diversos Modelos E eu vou perguntar O Eric Daqui a pouquinho Quais são os modelos Agora As novidades Que tão aqui Na oficina Tá Máscara Que ele ainda Não tinha feito E Vai começar A ser produzido Aqui Na mega fantasia Tá Então Aqui São as formas E tem que fibrar Essas formas Eu não sei Como fala não Tá Então Tem a manta Aqui de fibra De vidro Isso aqui é bom Pra você cobrir De noite Gente É muito gostoso Tampo frio Então galera Ó Vou mostrar Pra vocês Aqui ó Essas daqui São as minhas Primeiras máscaras Dona Chiquinha Na verdade Assim Com esse cabelo Desse tamanho Aqui Pra quem acompanha O seriado do Chaves É a Francisquinha Quem lembra Da Francisquinha Só pra quem conhece O seriado do Chaves Com aquele cabelão Antes do Chaves E lá Cortar 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 O cabelo dela Vou colocar um pedacinho Do episódio Pra vocês verem Ai Senhor cabeleireiro Por favor Tenha mais cuidado Com os meus cabelos Mais cuidado Então vou trabalhar Sem o pé Muito bem Eu tenho que ficar Muito bonita Porque tenho uma reunião De damas Sabe Ai esses compromissos sociais São exaustivos Sabe Mas fazer o que Né Poder É sempre a mesma coisa Ai como vocês Depois Vem o Kiko Por quê Porque a minha ideia É formar A turma do Chaves A turma do Chaves Completa Então assim Vou começar aqui Então com a Chiquinha Com o nosso amigo Kiko O Chapolin O Chapolin Chapolin Sem contar gente Que essas máscaras aqui Elas são muito leves Então ninguém Vai reclamar De Olha o acabamento Aqui ó Ninguém vai reclamar De peso Tá Então olha Pra você ver gente O acabamento aqui Não vou sortear Tá Essa aqui é minha Essa aqui é minha Ó Chapolin O fofão O fofão agora gente Ele tá careca ainda Porque Ainda a gente não decidiu Se vai fazer Com cabelo marrom Curto Ou com cabelo Vermelho Grandão Ainda estou decidindo ainda Tá E nosso Bendez Aqui também Que está Em fase Ainda É bom que vocês vejam As etapas Aí ó Ainda falta A pintura Já deu acabamento Falta pintura Aí Nessa Máscara Aqui Então a gente pegou Um bendez O fofão O chapolin O chapolin E a chiquinha Francisquinha Pra nossa carreira Tá As primeiras fantasias Aí Vocês vão acompanhar Tudo As etapas Aí da reforma Aqui nesse vídeo Nos outros vídeos Do canal Se você estiver Percebido Aí o canal Também vai mudar O formato Tá Agora a gente vai Realmente acompanhar Uma carreta No seu dia a dia De trabalho Tchau 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 Aí galera O Pai está online Sem balancos Fechado com Três Hobbs por aí Já que o Hobbs Fica a gente Fiquei com nós Sucesso Não Pera aí Calma Pera aí Calma Aí galera Pode ver aí Pode caçar defeito A gente gosta Que caça defeito Mesmo Não tem Aqui ó Tem um defeito Aqui É um defeito Aqui né Aqui ó Aí galera Isso aqui é tudo Da Mega Matrix Ó Porra Pode Esse pedaço Então eu vou falar De novo Aí galera Carreta Tudo é Carreta Hobbs Aqui ó O Kiko O Chapolin O Chaves Eu já entreguei pra eles Semana passada A Chiquinha A Mini E o Máscara Demorou Pode comprar com nós Que é só sucesso Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Filma lá O Pag Filma aqui É bastidores Não sei dar o zoom Deu um zoom na cara Deu Tem um negócio De lado Então olha Então olha As máscaras Em primeira mão Chega lá perto O cinegrafista Tá ruim demais Tem que chegar lá perto E dar o zoom Mostra os detalhes Parceiro de primeira linha Aí ó Aí vai ter uma Pode falar por trás do vídeo Comente aí embaixo Galera Só for um cabelo Curto Ou cabelo grande Não que eu vou importar O que nenhum Esse é o Bendeia Do momento Tá galera Pessoal Tudo bem com vocês Vocês que estão acompanhando Aí O vlog Da reforma Da carreta E Hoje eu vim aqui Sábado Olha quem tá lá atrás Pera aí Pera aí Pera aí O chatão Tá lá atrás Tô aqui pra mim Ver que Durante a semana Como eu tô trabalhando Não consigo vir aqui Então os meninos Já começaram a mexer Pra mim ali Já arrancaram Tudo que tinha que arrancar E Agora Mostrar pra vocês Como ficou A rabada dela Que vai ser Reformada Agora Então galera Tirei aquela Rabada dela Reta Nós vamos fazer Uma rabada Mais Mais arredondada Aqui Então eu queria Agradecer De antemão Aí Os parceiros Nossos Aí Que estão Nos ajudando Agradecendo A galera Da Mega Fantasia Oficial Ontem Eu fui lá Busquei Minhas primeiras Máscaras Em parceria Com o Eric Obrigadão Eric Que foi o primeiro A topar Uma parceria Com a gente Aqui Inclusive Depois eu vou Se que a gente Liberar Vou mandar Fazer um adesivo Os adesivos Com os parceiros E vou colar Na carreta Os parceiros Aí Os patrocinadores Desse projeto Agradecer Também O Lucas Da Mega Matrix Parceiro Também O Dogão Da Super Matrix Que ainda A gente Não decidiu O nome Ainda Eu acho Que ele não Decidiu O nome Mas Que tudo indica Vai se chamar Mega Super Matrix Ou Diamante Porque É um diamante Doideira Lá Na rabada Dela Lá Na caixa De roda É isso aí galera Daqui a pouquinho A gente vai Passar pra próxima Etapa aí Que é colocar Os docinhos Aqui Vou lá buscar Agora E hoje É o dia De levar Os docinhos Depois eu vou explicar O que é docinho Às vezes vocês não sabem Também Então é isso aqui E esses aqui Vai ser o docinho Que vai entrar Lá Aí tem que dar Um acabamentinho Aqui Hobbies Por aí As melhores Mídias Nas melhores Carretas Míri Cáb PARA AN Úo Transcrição e Legendas Pedro Negri